Olá amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e também o canal O Que Precisa, galera. No vídeo de hoje nós vamos ensinar uma receita fácil e deliciosa pra vocês, galera. É um biscoito amanteigado de coco, pessoal. Então se você quer aprender a fazer esse biscoito, assista o vídeo até o final. Então, galera, siga também a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba Arte Dois Irmãos, e nos ajude a alcançar a meta de 100 mil inscritos. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse biscoito. Vamos lá! Muito bem, amigos, pra gente fazer o nosso biscoito, nós vamos precisar de um recipiente pra gente jogar os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara e meia de amido de milho. Nós vamos colocar também quatro colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar cinco colheres de sopa de farinha de trigo, sem fermento. Vamos colocar quatro colheres de sopa de coco ralado. E também uma xícara de margarina, tá certo, pessoal? E aí nós vamos adicionar todos esses ingredientes aqui no nosso recipiente e nós vamos mexer com a mão, tá certo, pessoal? Não precisa pegar nenhum equipamento eletrônico pra mexer. Você pode apenas mexer com a mão, porque esse processo desse biscoito de coco amanteigado, nós fazemos, mexemos ele com a mão, pessoal. Então eu vou mexer aqui, não tem segredo, pessoal. Ele é muito simples. E já tá quase pronto aqui. A gente gostaria de agradecer você, inscrito do nosso canal, você que sempre acompanha os nossos vídeos. Nós estamos postando vídeo todos os dias e tem novidades aí pela frente. Então tá bom, aqui eu já mexi. Olha só como ele ficou, pessoal. Ficou bem uniforme a massa. Ela tem que ficar assim. Dá uma olhada. Ficou consistente, uniforme. E agora nós vamos poder passar pro próximo passo. Aqui eu tenho uma forma. E nessa forma eu vou pegar um pedacinho da massa, vou fazer uma bolinha e vou colocar aqui na minha forma. Não precisa untar a forma, tá bom, pessoal? Porque ele vai ficar pouco tempo no forno e aí não vai ter perigo de grudar. Ok? Então eu vou fazer isso com toda a minha massa. Vou pegar um pouquinho, vou fazer uma bolinha e colocar aqui na minha forma. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada quantos renderam. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26 bolinhas. Com o garfo, eu vou apertar um pouquinho em cima dele pra dar esse desenho que fica bonitinho no nosso biscoito de coco amanteigado. Olha só, galera. Fica bem mais bonito. Em vez de fazer uma bolinha, você pega o garfo e aperta ele. Então eu vou fazer esse processo com todas as nossas bolinhas. Deixa eu acelerar aqui pra vocês. Pronto. Depois que você fez isso em todos os seus biscoitos, você vai poder levar no forno a 200 graus por 20 minutos. Tá certo, pessoal? E o resultado vai ser este aqui. Dá uma olhada como ficou esse biscoito. Bem crocante, pessoal. Vou pegar um aqui. Olha só. Dá uma olhada como ele ficou por dentro, pessoal. Uma excelente opção aí pra você tomar um café da manhã e da tarde. E é super gostoso mesmo, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você gostou, deixa o like e comenta aí embaixo que nós vamos responder os seus comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.